O especial tá de volta. Eu assumo daqui, Mulher Maravilha. Ah, se ao menos eu ganhasse um dólar pra cada covil de vilão de gelo que eu vasculhasse. Você tem um dólar pra cada covil de vilão de gelo que já vasculou. Ah, verdade. Eu tenho. Legal. Deve ser a fra... Por que você não come os pretzels? Recupera essa energia. É pra estourar a boca do balão. Não abra isso em um lugar fechado. Tenha uma presença explosiva. Tenha uma presença explosiva. A presença explosiva. A presença explosiva. A presença explosiva. É pra estourar a boca do balão. Não se preocupe. Eu não dou a minha carne. Eu não dou a minha carne. Vitória. Vitória. Isso pode ser útil. Bom. 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 Bom, bom. Bom. Bom bom. Bom bom. Tenha uma presença explosiva Tenha uma presença explosiva Peguei Acho que não posso simplesmente explodir tudo Não se preocupe, eu não vou a lugar nenhum É pra estourar a boca do balão Porcegos, façam sua parte Não se preocupe, eu não vou a lugar nenhum Estarei muito perto se precisarem de mim Isso pode ser útil O especial está de volta Tenha uma presença explosiva É pra estourar a boca do balão Apetrejos nunca são demais Estarei muito perto se precisarem de mim Peguei Não se preocupe, eu não vou a lugar nenhum Vocês parecem bem confiantes Cuidado, isso explode É pra estourar a boca do balão Não deixe isso entrar nos seus olhos Ou em qualquer outro lugar, na verdade Super, é com você Vocês viram isso? Vocês viram o que eu fiz? O que temos aqui? Batman, preciso de você, amigo Curativos feitos Apetrejos nunca são demais Tenham uma presença explosiva Boa tentativa Boa tentativa Estarei por perto se precisarem de mim Bom Peguei Tenham uma presença explosiva Estarei por perto se precisarem de mim Estarei por perto se precisarem de mim Ele não foi pai Ele não foi pai Peguei Isso pode ser útil Não se preocupe Não se preocupe Eu não vou a lugar nenhum Não se preocupe Eu não vou a lugar nenhum Nunca me acompanhar Bom Super, é com você Legal Eu vou Outra chave Vamos voltar para o covil gelado de Birna e abrir a porta O especial está pronto Vamos lá Não abra isso em lugar fechado. Estarei muito perto se precisarem de mim. É pra estourar a boca do balão. Curativos feitos. Como você avaliaria o trabalho que eu tô fazendo como prefeito? 100%? Mais alto? Eu preferia por dentro. E aí Amém. Não desanima, não, Batman. Ah, eu adoro essa. Ah! Vocês viram isso? Tem uma chave em algum lugar por aqui enterrada nessa neve. É, vamos só torcer para que elas não estejam tão enterradas quanto os sentimentos do Batman. Justo, mas ainda possível. Estarei tão perto se precisarem de mim. É pra estourar a boca do balão. Não deixe isso entrar nos seus olhos, ou em qualquer outro lugar, na verdade. Vocês têm certeza disso? Não foi páreo. Ataque especial. Pronto. Peguei. Não se preocupou. Não vou a lugar nenhum. Não se preocupe. Eu não vou a lugar nenhum. Tenha uma presença explosiva. Cuidado. Isso explode. Boa. Não se preocupe. Não vou a lugar nenhum. Estarei tão perto se precisarem de mim. Estarei tão perto se precisarem de mim. Melhor se segurar nisso. Boa. 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 Não abra isso, o tar fechado. Não se preocupe, não vou a lugar nenhum. Yuppie! Não, não, pequenino. Não abra isso em um lugar fechado. Pou! Apetrejos nunca são demais. Cuidado, isso explode. É pra estourar a boca do balão. Não se preocupe, não vou a lugar nenhum. Isso pode ser útil. Pou! Acho que não posso simplesmente explodir tudo. Melhor se segurar nisso. Peguei. Ele não foi pai. Cuidado, isso explode. Bom. Hoje não. Peguei-me. Estarei por perto se precisarem de mim. Cuidado, isso explode. Isso pode ser útil. Bom. Descansa um pouco. Vai. Justiça! 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 Estou. Curativos feitos. Bom, estarei por perto se precisarem de mim. Apetrejos nunca são demais. Você estava pedindo por isso. Não se preocupe, eu não tenho lugar nenhum. Cuidado, isso explode. Bom. Cuidado, isso explode. É pra estourar a boca do balão. Peguei. Não se preocupe, eu não vou a lugar nenhum. Tenha uma presença explosiva. Não se preocupe, eu não vou a lugar nenhum. Apetrejos nunca são demais. O especial está de volta. Isso pode ser motivo. Estarei por perto se precisarem de mim. Apetrejos nunca são demais. Zuber, é com você. Eu sei que isso não foi nada legal. Na verdade, estou até com peso na consciência. Deve ser pra mim. Nada está longe demais para o Superman. Você tentou o seu peor. Melhor se sentar nisso. Força de aceleração ativada. Tenha uma presença. Ali está a chave. Birna realmente achava que estava escondendo elas bem? Vamos mostrar pra ele o erro que cometeu. O especial está de volta. Curativos feitos. Cuidado, isso explode. Isso pode ser útil. Curativos feitos. Como você avaliaria o trabalho que eu estou fazendo como prefeito? 100%? Mais alto? Eu preferia por dentro. Eu adorava estrelas do mar. Mas agora elas me aborrecem, cara. Eu adorava estrelas do mar. Um segundo lugar. Eu adorava estrelas do mar. Eu adorava estrelas do mar. Abertura O que acha de encontrarmos logo essa chave para poder explodir essa sorveteria? Parece bom para mim Digo o mesmo, quanto menos tempo passarmos aqui, melhor O alto e pra baixo Gostou da vista? Eu fico com isso Pronto para aumentar a velocidade Eu exagerei? Parece que eu exagerei um pouco Vocês viram isso? Vocês viram o que eu fiz? Eu sei que isso não foi nada legal Na verdade, estou até com peso na consciência Pra mim? Toma essa! Legal 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 Vocês viram isso? Vocês viram o que eu fiz? Aquele cara era bem fratinho, né? Mais um item pro Superman Batman, cuida disso Apetrejos nunca são demais Pronto, a última chave Agora poderemos botar os planos de Birna na geladeira de vez O especial está pronto Mostra quem fez isso com você, Batman Se não fosse por essa tela de carregamento Você acabaria atravessando o chão em algum lugar Então, agradeça por estar aqui Todo mundo pronto? Eu quero uma luta limpa Eu fico com isso Quer ver as estrelas? Tá bom Eu vou descer com você Eu queria falar com o seu chefe O que temos aqui? Taque especial recarregado e preparado Essa neve azul é bem diferente Você não vive no Ártico? Vivo E tá longe de ser tão ruim Consigo ver a água nos meus olhos congelando Eu te disse Birna ou Regine Mas um tanto equivocada Equivocada? Isso é bem preconceituoso Pra alguém que é literalmente uma princesa O que a minha ascendência tem a ver com isso? Tá brincando? Tem a ver com tudo Você teve tudo de mão beijada Eu tive que sobreviver com um salário de professor Nessa economia? Não, obrigada Você era professor e de escola? Espero que o frio não tenha afetado demais você Porque eu quero que sintam toda a dor O especial tá pronto Você vai pegar um desfiado Tá, tá Que seja Você é mais forte do que eu pensava Mas tem uma nevasca a caminho Vão conseguir durar tempo suficiente Pra sobreviver a ela Você tá bem? Uou A Mulher Maravilha e a Liga da Justiça É o meu dia de sorte Você sabe que ficou congelado por um longo tempo, né? Oh, conheci gente famosa por causa disso Pra mim é uma vitória Bom, pelo menos você tá de bom humor Sempre Valeu por me salvar Devia ter trazido alguns dos meus bate-trajes de inverno Vocês têm uniformes pra cada clima? E você não? Eu meio que uso a mesma coisa o ano todo É, bom, humanos não tem tanta sorte Quer desenvolver um traje de inverno pra mim, Bruce? Você age como se eu já não tivesse feito isso Não é justo E eu não ganho um Quando terminarmos isso aqui Talvez possamos falar sobre isso Lá, 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 lá Alguns falam tanto Mas tem tão pouco a dizer Vocês são iguaizinhos Aos meus antigos alunos Bina, eu não entendo Como você foi de professor e é criminoso Não é uma mudança tão grande se parar pra pensar O objetivo dos professores não é tornar a vida das crianças miserável É só continuar fazendo isso, mas com adultos também Você não tinha uma vocação? Uma paixão por ajudar os jovens? Chato! Ninguém se importa com livros e com educação Hoje em dia é tudo sobre cliques e curtidas E eu tô prestes a conseguir muitos hoje Já está se aquecendo? Tô Comecei a sentir os pés e as mãos de novo Pode ir pra um lugar seguro? Vou mergulhar na banheira aquecida do meu amigo E vou ficar lá por umas 8, 10 horas Parece muito tempo É, bom Eu não me tornei uma operadora de atração de parques de diversão Pra não correr riscos Isso é meio preocupante Isso ajuda Perna, para de fazer a gente passar por todos esses andares Acha que hielo vai mesmo ouvir? Não acho Mas, de alguma maneira Gritar isso faz o fato de eu estar usando uma saia em temperaturas abaixo de zero Um pouco mais tolerável Achava que o frio não te incomodava O que você diz da gente continuar de onde parou o nosso encontro? Eu achava que eu tinha um coração gelado Mas vocês três Vocês não vão me deixar viver, não é? Tenha uma presença exclusiva Não é uma corrida Trechos nunca são demais Peguei Estarem com perto se precisarem de mim Cuidado Isso explode Já peço desculpas antecipadamente por todos os trocadilhos com o vil Birna, para com essa loucura, por favor Tá, eu vou parar com essa loucura Mas depois eu vou voltar pra mais Até mais, colegas Ataque especial pronto Tá tudo bem Estamos aqui É a coisa mais gelada que eu já senti na vida Bom, a boa notícia é que você tá em segurança Ah sim Minha esposa pegou meus filhos Fugiu e começou uma nova vida com um novo nome E mesmo assim não me abalou da mesma maneira Que o que eu acabei de sentir Você é uma pessoa terrivelmente honesta, né? O que eu posso dizer? Só um livro aberto Vai pra um lugar seguro enquanto terminamos aqui Curativos feitos Juro a Hal Se um urso polar atacar a gente Eu desisto Não entende? Ursos polares? Você sabe alguma coisa dos ursos polares? Sei muito sobre muitas coisas Alguém me disse uma vez que ursos polares São os lutadores mais ferozes do reino animal Mesmo que fosse verdade Você sabe que consegue derrotar um urso polar, né? Mas eu não me sentiria bem fazendo isso Vocês vão ficar chocados em saber que essa conversa não tá ajudando a me aquecer Ai, de novo com esse chororô Parece que é tudo que você faz É saudável expressar descontentamento de vez em quando, Birna Talvez tenha sido por isso que você falou do seu pai Nossa, nessa ainda? Ih, é grande coisa Sabe, Birna Minha mãe tinha grandes expectativas comigo também Era pra eu ser a rainha das Amazonas um dia Eu abri mão disso quando vim ao mundo dos homens pela primeira vez Mas sei que trilhei meu próprio caminho E depois de uma conversa longa e difícil, a minha mãe foi Ai, que história bonitinha Mas eu não sei o que tem a ver comigo O que eu queria dizer é que você e eu não somos tão diferentes Ai, não tenta vir com esse papinho pra cima de mim não, princesa Não somos iguais Jamais seremos E você sabe Só porque nascemos em posições diferentes Não significa que não podemos encontrar um denominador comum Errado Significa exatamente isso Mas você tem que encarar Princesa super... Heroínas não sabem como é ser uma pessoa normal Então me ajuda a entender Não precisamos ser adversários se pudermos olhar olho no olho É, eu tô de boa Além disso O que olho no olho significa Quando vocês só veem um traje mecânico Não vou me dar um traje mecânico Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Consigo ouvir mais um coração congelado batendo. Sinto que tem um mais vindo. Mas Homem Azul das Neves ainda está aguardando no topo. Então vamos logo lá resgatar o nosso último refém e sair daqui antes de congelar. É, somos a Liga da Justiça e reclamamos de tudo. Se não conseguem aguentar um friozinho, não deveriam ter vindo me pegar. Tenho pensado no que você disse mais cedo, Birna. Sei que você é mais que um traje. Sei que você é mais que um criminoso. Você tem o potencial de fazer muito bem ao mundo se se permitir fazer isso. Não haja como se me conhecesse, princesa. Porque não conhece. Eu tentei fazer o bem. E isso não me levou a lugar nenhum. Só me deixou infeliz, quebrado e sem esperança. Fazer o bem é pra palermas. Acho que isso significa que você um dia vai ser a rainha dos otários. Birna, deixa eu ajudar você. Você insiste em me chamar de Birna, mas sabe que eu sempre serei Homem Azul das Neves pra você. Isso é mentir. Aceita, Mulher Maravilha. Viemos de mundos diferentes. E não é pra gente se misturar. Então, se chegarem até aqui em cima, eu vou colocar todo mundo no gelo. Sentirão a ira da minha neve azul nos ossos. Birna, hora de sair da geladeira e me encarar. Essa foi boa. Para, Friorento Bens. Vocês conseguiram. Ajudaram conseguindo me fazer falar sobre muita coisa que eu não queria. Você meio que falou essas coisas sozinha. Vocês tinham que enfiar o nariz onde não foram chamados. Quer saber? Agora Jack Frost vai arrancar esse nariz da cara de vocês. Essa fala não funciona muito bem fora do Natal. Nojento. Não sabe bichão como o meu pai. Agora cala a boca e luta. Pega. Dá pra eu aqui ou sou só eu? Ataque! Ataque! O especial tá pronto. Ataque especial pronto. Mostra quem fez isso com você. Já peço desculpas antecipadamente por todos os trocadilhos com frio. Arremeto de escudo. Arden, o emprego pronto. O especial tá de volta. Estarei por perto se precisarem de mim. Achou que não tinha te visto aí, né? Birna, acabou. Tá, tá, tá. Eu sei. Eu só queria, sei lá, me provar. Se provar? Pra quem? Pra nós? Pro seu pai? É claro que não. Olha, eu sei que tem outros vilões de gelo por aí que são muito mais famosos do que eu. Mas eu pensei que... Bom, se eu conseguisse fazer isso, talvez significasse que a Neve Azul e eu prestamos pra alguma coisa. Birna, você já sabe que é um mestre cientista. Mas isso não é suficiente. Eu preciso que todo mundo conheça o meu intelecto. Você não vai ficar feliz até ser mais famoso que o Sr. Frio, né? Eu já ficaria feliz de ser mais famoso que o Jeada. Você só usou uma fórmula congelante pra manter as pessoas em criostase por uma tarde. Sabe o bem que isso pode fazer ao mundo? Sua Neve Azul poderia ajudar a levar comida fresca a lugares que precisam muito. Sabe, eu tenho uns amigos do cinema que gostariam muito de se preservar no gelo. Assim, poderiam se descongelar no futuro e ainda parecerem jovens. Eles pagariam uma grana alta por isso aí. Grana alta, né? É, eu já comentei sobre você e a galera tá adorando a ideia. Isso parece promissor e dentro da lei. Quando foi a última vez que alguém comentou sobre o Jeada? É, é! Homem azul das neves, crioterapeute das estrelas. Soa bem legal. Mas a gente ainda vai te levar pra prisão. Será que meu julgamento vai passar na TV? Será que meu pai vai assistir? Não achava que veria vocês de novo tão cedo. Tá, vocês não precisam estar em nenhum outro lugar agora? O especial tá de volta. Pra onde você acha que vai esse elevador? Pra cima. Quanto mais alto subirmos, menor será a temperatura. E com isso, mais perigoso fica. Parece um problema de matemática. É um problema de matemática. E a solução? Lutarmos. Ah, assim é bem melhor. Desencana um pouco. Gostamos de nos divertir por aqui. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau.